Buenos dias chicos, chicas, mis amores, como están? Espero que bien. Estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos em casa e hoje nós iremos iniciar com a nossa unidade 4, com el cole. Que quer decir cole? Cole é a abreviação da palavra colégio. E nós iremos ver um textozinho relacionado ao tema e alguns objetos que estão relacionados ao ambiente escolar, ok? Materiais escolares. Iniciando nós temos esta imagen, mira, mira la imagen y lo que podemos observar en ella, lo que tenemos aquí. Então nós temos uma criança, um chico, que está indo a determinado lugar e ela está lá com a expressãozinha de que? De pensamento, está pensando em algumas coisas. E o que lhe vem a cabeça? O que nós podemos observar aqui? Nós temos aí alguns utensílios, alguns objetos, algumas coisas que nós podemos relacionar ao que? Muy bien, la escuela. Nós temos aqui caderno, nós temos tubos de ensaios, nós temos borracha, nós temos lápis, nós temos cifras de música, nós temos aqui a imagem de uma professora, letras, letras, números, bola, livro, régua. Então tudo isso nós podemos relacionar ao ambiente escolar. Muy bien. Agora eu faço aqui essas perguntinhas a vocês. Que te viene la mente cuando piensas en una escuela? Quando você pensa na escola? Estou lá em casa e estou pensando na escola. Qual é a primeira coisa que vem à minha cabeça, à minha mente? Qual é a primeira coisa que eu penso? No caso, vocês. Dos. Qual é a melhor coisa que você faz na escola? O melhor momento? Eu escutei lanche. Três. Te gusta la rotina escolar? Você gosta da rotina que você tem na escola, dos estudos? Você organiza bem a sua rotina escolar? E aqui nós temos o seguinte. O objetivo para a nossa unidade. Vamos a falar do entorno escolar, os útiles escolares, que quer dizer útiles escolares. Quando eu falo em útiles escolares, eu estou falando sobre materiais escolares. Os profissionais que trabalham na escola e as assignaturas que estudiamos. Assignaturas, matérias, disciplinas. Vamos a pensar sobre a nossa rotina em la escuela e sobre como organizamos nossas atividades diárias. Será que você organiza bem a sua rotina do seu dia a dia de casa com a sua rotina escolar? Temos que organizar direitinho. Abaixo nós temos a tira que o personagem principal é Gaturro. Observando a tira cómica de Gaturro, consegue dizer onde está ele neste momento? Observando aqui a tira. Onde está Gaturro neste momento? Ele está? Muito bem. Em casa. Quem é a pessoa que lhe fala e que coisa lhe está entregando? Esta persona. Quem? Sim, sua doenha. Então, ela é a dona de Gaturro. O que são essas coisas? O que são essas coisas? O que nós temos aqui? Que objetos são esses? Motilo, quaderno, lápis, cartuchera. Vamos a ler a tira de Gaturro em sua volta à escola. Então, aqui nós podemos observar o quê? Gaturro está em casa, mas nós temos o quê? O início das aulas. Então, o retorno de Gaturro à escola. Ah, como me gusta mi ventana, mi siloncito, mis almohadones. Então, ele está dizendo que gosta de quê? De la ventana. Ventana? Janela. Siloncito. Siloncito? Poltrona. Almohadones. Almofadones. Travesseiros. Então, ele aqui, nós podemos observar que ele gosta de ficar em casa, relaxando, descansando. Mas, Então, a dona dele chega e diz que ele tem o quê? Que voltar à escola. E comprou para ele caderno, lápis, estojo e mochila. A expressão dele foi como? Será que ele gostou? Será que ele não quer? Toma todos los útiles. Aí, ela está o quê? Querendo entregar los útiles. Como eu já disse a vocês, útiles, aqui nós temos como material escolar. Então, ela está entregando para ele. O que ele diz? No, gracias, prefiero quedarme con los inútiles. Então, ele faz aqui um joguinho com as palavras. Ela diz útiles. Se você vai pensar pelo sentido da palavra, da escrita, útiles, nós podemos relacionar uma coisa útil, né? De utilidade. Mas, aí, quando ele diz lá, no, gracias, prefiero quedarme con los inútiles. Ele diz, não, obrigada. Prefiro ficar com os inúteis. Então, ele faz um joguinho aí com as palavras, né? Útiles e inútiles. Então, já dá para perceber o quê? Que Gaturo não está querendo voltar à escola. É preguiçoso, né? Pronto. Então, nós vimos aqui o quê? Aqui, destacando novamente essas palavras. Vocabulário, ventana, janela, silãocito, poltrona, almohadones, almofadões. Ok? Vamos lá. Dando continuidade, nós temos útiles escolares. Relembrando, materiais escolares. Então, agora, nós vamos ver aí alguns objetos relacionados ao ambiente, ao entorno escolar. Nós temos aí a imagem de uma sala de aula, professora, alunos e objetos. Abaixo, nós temos aí o vocabulário, onde vocês irão enumerar de acordo com a numeração que tem aí nos objetos. Ok? Então, nós temos aí, primeiro, el libro. 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 Livro. Então, onde é que nós temos aqui a imagem de um livro? Hum? Qual número? Sí, muy bien. Uno. Uno. É o livro. Ok? La mochila. Que quer dizer mochila? Mochila. Muito bem. É bolsa, né? Escolar. No caso, a mochila, escolar. Donde está? Donde está? Buscamos. Onde? Hum? Então, se nós temos o número três. Número três. Mochila. Mochila. Ok? Mochila. Quaderno. Quaderno. Caderno. Então, onde nós temos aqui? Caderno. Aqui. Número veinte. Quaderno. Ok? Compas. O que quer ver se compas? Compas. Compasso. Onde está o compasso? Vamos a ver. Nós temos o compas aqui. Compas. Número doze. Compas. Compasso. Número doze. Ressaltador ou rotulador. Ressaltador ou rotulador. Quando eu digo ressaltador, eu falo a mesma coisa que rotulador. O que é isso? No caso, são os marcadores de texto. Ok? Então, onde está? Nós temos aqui. Número oito. Número oito. Ressaltador. Rotulador. Se, por exemplo, na prova eu pedi qual é o sinônimo de rotulador, aí você vai me dizer ressaltador ou qual o sinônimo de ser ressaltador, você me diz rotulador. Ok? Que no caso, marca texto. Diccionário. Donde está o dicionário? Diccionário número dezenove. Dezenove. Papeleiro. Papeleiro. Papeleiro é lixeiro. Número onze. Papeleiro, lixeiro. Mural. Mural. Nosotros tenemos número quince. Número quince, mural. Onde você coloca lá os comunicados e tudo mais. La goma de borrar. Goma de borrar. Borracha. Donde está nuestra goma de borrar. Número cinco. Goma de borrar. El mapa. Donde nosotros tenemos el mapa. Vamos a ver. El mapa. Número siete. El mapa. Pegamento, la goma. Da mesma forma. São sinônimas. Qual é o sinônimo de pegamento? Goma. Qual o sinônimo de goma? Pegamento. Que quer decir goma e pegamento? Goma em pegamento quer decir cola. Cola. Então, número dieciséis. Cola. Lápis. 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 Número dez. Diez. Lápis. Estuche cartuchera. Também sinônimos. Estuche cartuchera. A mesma coisa. Significa estojo. Então, estuche ou cartuchera. Estojo. Estojo de colocar lápis. Então, número diecisiete. Carpeta. Carpeta é pasta. Aquela pasta onde você guarda lá as suas provas, alguns documentos, alguma coisa. Então, pasta que é carpeta. Número doze. Globo. Globo é o globo. Número seis. Número seis. Tijera. Tijera. Tesoura. Número quatro. Tesoura. Pizarra. Pizarra é quadro a lousa. Número nueve. Nueve. Regla. Regla. Regua. Regua. Número quatorce. É bolígrafo, birôme, pluma. Bolígrafo, birôme, pluma também são sinônimos. Qual o sinônimo de bolígrafo? Pluma ou birôme? Qual o sinônimo de birôme? Bolígrafo ou pluma? Qual o sinônimo de pluma? Bolígrafo ou birôme? Ok? Que significa o quê? Caneta. Bolígrafo, birôme e pluma. Caneta. Donde estás? Acá. Então, nós temos aqui, número dieciocho, que é caneta. E computador. Aqui também eu posso chamar de ordenador. Ordenador, computadora, a mesma coisa. Que é computador. Número trece. Número trece. Ok? Então, nós vimos aí esse vocabulário referente a los útiles escolares, que são materiais escolares. Então, já desde já, vocês aprendam aí o vocabuláriozinho para que vocês fiquem craques nos vocabulários da nossa escola. Observação. Nós trouxemos aqui esta imagem. Hum, que bagunça. De quem será esse quarto? É teu, Davidson? É teu, Ítalo? Vixe. É teu, Miguel? Sei não, viu? Em Espanha, al bolígrafo também le disse bole. Então, vemos. Cole é a abreviação de colégio. Boli é a abreviação de bolígrafo, que é chamado assim também na Espanha. Então, se eu perguntasse a vocês, qual a abreviação de bolígrafo, da palavra bolígrafo em Espanha? Aí vocês me diriam, bole. Significa o que bolígrafo? Muito bem. Caneta. Caneta. Em México, le llaman pluma. Vejam que em México se llaman pluma. Então, caneta no México se chama pluma. E aí em Colômbia, esfero. Pero em Argentina, se necessitas escribir, debes pedir uma lapiceira ou birome. Então, vejam aí que nós podemos observar aqui que as palavras, elas poderão mudar, dependendo da região em que são faladas, elas poderão mudar a palavrinha. Caneta. Vejam quantas palavras nós podemos utilizar para nos referirmos à palavra caneta. Só vai se diferenciar o quê? Da questão da região, em mundo hispânico, onde se fala a palavra. No México, aliás, na Espanha nós chamamos de bolígrafo. No México, pluma. Já na Colômbia e Argentina, nós chamamos de lapiceira ou birome. Ok? Então, significam a mesma coisa. Ainda a gente vem aqui, nesse lindo quarto, tão organizado, que eu tenho certeza que a mamãe adora. E se eu pedisse para vocês pegarem aí os objetos, né? Então, nós temos aí um tico muito desordenado. Hum, tico ou tica? Será que as meninas são tão desorganizadas assim? Eu acho que não. Então, nós vamos ajudar essa pessoa desorganizada a organizar seu material. Então, vamos observar no quarto quais são os materiais que ele tem. Quais são os útiles escolares que nós podemos observar em esta habitação? Vamos? Nós temos mochila, livros, birome, pluma, lapicera ou bolígrafo, que é caneta. Quaderno, nós temos ordenador ou computadora, que é computador. Nós temos cartucheira, nós temos lápices de colores, nós temos mais, lo que? Terreira. Então, nós podemos observar aí quais são os materiais escolares que nós podemos destacar nessa imagem tão linda e organizada, não é isso? Então, vocês irão aí observar e irão destacar, ok? Aí está. Conseguiram observar esses objetos? Esses útiles escolares? Hum, muy bien. Me gusta mucho. E hoje, minha gente, nós ficamos com essa nossa aula. Deixo para vocês a agenda do caderno de atividades, as páginas 27 e 28, questão 1, 2, 3 e 4, ok? Espero que tenham compreendido o nosso conteúdo. Treinem aí o vocabulário de vocês. Quando forem estudar, vão aí treinando, né? Dizendo as palavrinhas em espanhol, já para ir pegando o ritmo da coisa, tá certo? Fiquem com Deus. Um cheiro no coração. Hasta luego. Beijos.